Pronto para a partida, primeiro páreo do programa 1300 metros Atenção Foi dada a partida para o primeiro páreo do programa Queirozene toma a ponta Alivrando o corpo inteiro, um de luz de vantagem Pela linha 1, vai atuando o Kane em segundo Galatango em terceiro Vários corpos olhar de campeão em quarto Meio corpo ultracavale em quinto 2 e 3 bar light em sexto Vão descendo a variante, Queirozene tem a ponta 2 e 3 de vantagem, avança lá por fora Galatango tomou a segunda colocação Kane se atrasou para terceiro Vários e vários Olhar de campeão em quarto, entraram pela variante Queirozene 1 e 2 de vantagem Galatango mais próximo em segundo Kane se afastou em terceiro, pisaram a seta dos 600 metros finais Queirozene tem 3 e 4 na frente Galatango em segundo 2 e 3, Kane em terceiro Em quarto vai passando por dentro Outra cavala, vão se aproximando da curva de chegada Contorna a curva de chegada Entram pela reta final Na ponta, Queirozene 2 e 3 Corpo em vantagem Galatango avança por fora e tenta a primeira colocação Na ponta, Queirozene Galatango avança por fora juntamente com o Kane mais desgarrado E lá por dentro, outra cavala com grande ação Avança Kane por fora, vai livrando cabeça e pescoço Outra cavala força lá por dentro a primeira colocação Tribunas especiais Na ponta, Kane Outra cavala ameaça lá por dentro Agora vem tentar a primeira colocação O Kane tem cabeça e pescoço de vantagem Na ponta, Kane Outra cavala na dupla Cruzam a faixa final, Kane Outra cavala Depois, olhar de campeã Número 5, Galatango Até os demais Vamos aguardar o placar Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau